Agora porquê muitos estão privatizando a sua fé? Falta do conhecimento de Deus, irmãos, a igreja brasileira não conhece o seu Deus, sua glória, a majestade, o seu poder, 1 Coríntios 15, 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não conhecem a Deus, e digo isso para vergonha de vocês, esses homens sabiam como Paulo, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho, crido, nenhum momento passou pela cabeça dele, quanto a isso, não necessitamos de responder, nós jamais aceitaremos tal coisa, que convicção é essa? Porque o Deus a quem servimos, é preciso urgentemente um retorno do estudo dos atributos de Deus, a igreja moderna vai pagar caro por apresentar ao povo, um fantoche, um espantalho, um boneco, uma caricatura barata...